Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão de um aplicativo que eu uso muito aqui no meu tablet, que é o Feedly, que é um aplicativo de leitor de blogs e sites. Na verdade ele é um e-reader, que parece que ele ficou mais comum quando o Google meio que aposentou o leitor que ele tinha e aí muita gente passou a usá-lo. Tem também o Blog Loving, eu gosto mais desse porque eu acostumei com ele e todos os meus estão aqui, então eu vou falar dele, mas os dois pra falar a verdade são bem parecidos, são aplicativos bem intuitivos e assim, ele funciona mais ou menos como? Então, você passa a seguir os sites dos blogs e toda postagem nova chega pra você como se fosse um e-mail, então você classifica ali em categorias e aí cada vez que tiver uma postagem nova já vai chegar de uma vez na categoria, você não tem que ficar, igual eu fazia antes, eu entrava no navegador, digitava o nome do blog, ia lendo, lendo, lendo até chegar, eu já tinha lido até aqui, aí depois eu tinha que entrar e ficar procurando de novo até onde eu vi, eu não preciso mais disso, eu entro, já me mostro lá, post de decoração, post de moda, aí eu vejo qual que eu quero, às vezes tem alguma coisa que eu não terminei de ler na hora, eu falo pra ler depois, ou alguma coisa que eu já quero mandar por e-mail pra alguém, ou eu quero ler depois com calma, então assim, tem uma série de funcionalidades, aí pra isso gente, eu arrumo meu aplicativozinho aqui, pra poder gravar a tela e ir mostrando pra vocês aqui do lado como que vai ser, tá bom? Então vamos começar gravando, então nós temos aí, eu deixei a tela limpinha pra gente não perder o foco, a gente tem o Feedly, que é o aplicativo e ele já entrou aqui, então tem aí o login, que eu fiz login via gmail, tem o Today, é o que mostra as notícias que foram os mais recentes, né? O Read Later, é o que eu falei, que são os que eu salvei pra ler depois, que é essa, tem uma, embaixo do título, uma flagzinha, uma, esse símbolo aí, que a gente marca pra poder ler depois, o Explorer é pra poder buscar, é um posto aleatório pra você passar, acompanhar, dependendo, mas a maioria que vem aqui é inglês, não compensa, e aqui embaixo tem, são 140 posts que eu tenho pra ler, né? Percebe-se que a pessoa anda meio atrasada, e aí eu tenho aqui as minhas pastinhas, que eu tenho decoração, inglês, geek, maquiagem, moda, organização, ou, por exemplo, entrar em moda. Aí mostra quais os posts que eu tenho, eu posso tanto entrar em moda, e ele vai mostrar todos os posts, e eu posso ir lendo sem saber exatamente de onde que eu entrar, mas aí, se eu entro nesse aqui, me mostra qual que é o blog do Ferreira, mas eu posso passar pro lado, tá vendo? Cair um post da Garotas Estúpidas, ou eu posso definir aqui em cima, que eu vou ler só os posts da Lu Ferreira, e aí ele vai me mostrar aqui só os dela. Então, aí vamos supor, eu entrei nesse aqui, e falei, ah, caramba, receita, gostei e tal, vou fazer depois. Aí eu aperto aqui em cima, pra salvar pra ver depois. Ou aqui eu já posso mandar o message pra alguém, por e-mail, compartilhar, copiar o link. Tem uma série de utilidades aqui por lá. Então, e a gente pode classificar. Vamos supor que a gente quer adicionar um novo, né? Você vai começar. Então, você vem aqui, você quer o Jornal Globo, ou a Revista Beijo, não sei, a Revista Beijo deve ter. Olha lá, Radar Beijo, a Revista Beijo, Felipe Moura. Vamos colocar. E aí, tem aqui, ó, série de posts. Se eu quiser adicionar, tá vendo? O maisinho tá lá em cima, ele vai sugerir. Ou com uma classificação sozinha, eu vejo, ou eu escolho onde que eu quero. Então, eu vou colocar aqui em textos. Vai me entender de que eu tenho que ler, essa não é que tá bom. Aí, tá vendo? Já foi adicionado. Então, todas as notícias de beijo que foram postando em lugares, notícias públicas, né? Porque aqui não tem nada pago. Vai estar disponível pra mim. Então, já vem os dez últimos posts. Que eu posso só... Quando você entra num post, a gente tem isso também. Você vai arrastando pro lado, você vai mudando. E se por um acaso, ah, eu não tô dando conta, não sei o que, eu quero zerar esse trem. Você vem cá e coloca, ó. Cadê? Mac, Mac, essa, Red. Então, eu marquei todas aqui como lida e partiu pro próximo. Aí, tá vendo? Eu vejo agora que ficou zerado. Não quer dizer que se eu quiser ver um post antigo, tá vendo? Eu posso entrar, ele vai tá aqui. O passado dele, o histórico dele, o todo vai tá aqui. Eu só não vai tá mais como alguma coisa pra eu ler exatamente. Então, e se tiver algum site que você queira pesquisar e você não está achando algum blog de alguém, É só você colocar o endereço completo e colocar o barra invertido, cadê o barra invertido aqui? Com o final, o final feed, assim. Porque aí, costuma... Vamos tentar o meu aqui. O meu eu não vou conseguir achar aqui porque ele já tá adicionado. Mas costuma a gente colocar o feed, barra no final, barra feed no final que costuma achar. E aqui você também pode explorar. Por exemplo, você pode vir e do It Yourself nas sugestões e eles já vão mostrar vários blogs mais famosos, assim, pra você acompanhar. Foi por aqui que eu já achei vários blogs legais de decoração e tal. Até com o hashtag você costuma... Aí é o vídeo organizado, foi assim que eu achei ele. Comprando no apêsmo de decoração e tal. Enfim, a coisa pra você pesquisar aqui é o que não vai faltar. Então, vamos encerrar a gravação só pra gente conversar mais um pouquinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O aplicativo é bem fácil de usar, pra falar a verdade. Ele é bem intuitivo. À medida que você for usando, ele vai se tornando cada vez mais cultural pra você. É um aplicativo que eu recomendo muito porque eu consegui aumentar muito o meu número de leitura com esse aplicativo. Por essa questão dos posts, ele é mais organizado e ao mesmo tempo filtrar. Porque quando era uma barra de rolagem do navegador, nem sempre eu conseguia descartar tão rapidamente, digamos assim, o que daquele conteúdo ali não me interessa. Enfim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário que a gente vai conversando, vai trocando ideia. Se eu conseguir ensinar alguma coisa a mais, com certeza eu vou passando pra vocês, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E compartilhe com seus amigos pra levar a leitura de fácil acesso pra todo mundo, beleza? Então um beijo e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL